Olá, amores! Fui atrás de histórias de Halloween no The Sims Freeplay pra assistirmos juntos. E vocês não vão acreditar, eu não só encontrei uma feita por Make 2, como também descobri que ela foi feita em realidade aumentada. Mal posso esperar para assistirmos juntos. Deixa eu já colocar aqui os meus fones de ouvido. E lembrando que se vocês gostam desse tipo de historinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino e assiste aos vídeos até o final. Essa é a história de um viajante solitário que uma vez se viu encalhado em uma floresta estranha. Como ele chegou até lá, quem ele era antes dessa história, não interessa, entendeu? O importante é saber que ele era uma boa pessoa, bom e inocente. Coitado, ele nem lembra qual é o seu nome! O problema é que ele era meio ingênuo e poderia confiar em quem não deveria. No início misterioso dessa história, ele se perdeu em uma floresta escura, vagou por quilômetros entre árvores, faminto, com frio, cansado. A noite cairia muito em breve e ele sabia que ele precisava de abrigo. Mas enquanto ele estivesse caminhando, ele não teria ajuda ou conforto. Até que de repente, por entre folhas, ele avistou algo. E o que foi que ele viu? Uma grande mansão escura se erguendo em uma luz sombria. Não havia nenhuma outra casa à vista. Nosso viajante estava sozinho nessa floresta e numa situação muito complicada. Ele estava com tanta fome, tanto frio, tanto cansaço, que ele simplesmente foi até a única casa que encontrou e bateu na porta. Mas ninguém atendeu. Em puro desespero, ele tentou abrir a porta. E ela se abriu para ele. Ele estava tão atordoado, delirante, que parou de pensar em qualquer coisa sobrenatural. Bom, como estava escurecendo muito rápido, ele na verdade estava com medo de ficar lá fora e não aqui dentro. Ele percebeu que o interior da casa nem era assim tão assustador quanto o exterior, até que ele viu uma elegante escada num hall de entrada que subia até um segundo andar mal iluminado. Ele percebeu que existia um espelho e ele parou para se olhar nele. Mas o espelho tinha vida! Esse era o seu reflexo ou era algo totalmente diferente? Ele decidiu não pensar muito sobre isso e foi até a primeira sala que viu após o espelho. Ele viu uma mesa super adornada, com rosas, tudo muito bem preparado para um jantar formal. E ele encontrou o que parecia ser um bolo de casamento, novamente decorado com rosas vermelhas, sangue. Mas parecia que esse bolo estava lá há muito tempo. Que tal uma obra de arte decorativa, será? Mas tinha teia de aranha, mofo. Ai, ele ficou estremecido. Ele não sabia se ele pegava um pedaço de comida ou seu estômago gritava de fome, mas estava tudo muito estranho. Encontrou uma cozinha. Pensou, não, aqui eu vou encontrar algo para comer, né? O dono da casa não se importaria se eu pegasse, assim, algumas migalhas de pão para me sustentar em pé. Mas quando olhou a volta, percebeu que tudo estava muito errado. Por que que tinha caveiras nos armários? E por que que as bancadas estavam cobertas de poeira como se ninguém as tivesse usado? E o quê? Bolsas de sangue dentro da geladeira? Ah, meu pai amado, é melhor sair daqui o quanto antes. E se de repente ele esperasse pelo tal jantar formal, né? E pedisse para ser convidado. Bom, ele encontrou um banheiro. Meu Deus, ele percebeu que ele estava passando muito mal. Ele não só precisava de comida, como descansar. E ele pensou, hum, acho que lá em cima vai ter um quarto onde eu possa dormir, né? A mente dele já estava totalmente divagando. E ele era muito confiante. Ele achava que tudo ia dar certo. Ele estava perdido por muitas horas na floresta. Estava difícil de manter o foco, de se manter acordado. Ah, infelizmente, nesses momentos que a gente mais precisa, parece que a nossa mente nos abandona, né? Mesmo que a nossa sobrevivência dependa disso. Então, ele decidiu entrar no primeiro conjunto de portas que viu Ibiza Deus. Era um quarto com uma linda cama do céu. Estava tudo decorado com o melhor gosto. Como se fosse para uma senhora, assim, elegante e refinada. E onde está essa senhora? Também tinha um banheiro, era uma suíte. Ai, com água fresca. Nossa, até que ele avistou um berço no canto. Um berço vazio. E acima do berço, tinha um móvel de bebê que parecia girar assim, magicamente. Não, isso não está certo. Na verdade, tudo isso é horrível. Eu não posso ficar aqui. Ele decidiu sair apressadamente daquele quarto. Ai, se pelo menos ele tivesse escutado o seu instinto. Mas, de repente, ele cruzou uma outra porta. E atrás dessa porta, ele encontrou um outro quarto. Ele, com muito cuidado, inspecionou, assim, o quarto. Outra cama de docel. Dessa vez, tudo, assim, com toques, né, de vermelho. E havia uma cômoda muito bonita. Num formato estranho, mas ele não estava conseguindo se lembrar. Ele não estava mais pensando direito. Sua mente estava tão cansada, nebulosa, que... Ah, quer saber? Bora dormir nessa cama aqui que está me chamando, né? Ai, ele desabou. E a dor meceu no mesmo ato. Boa noite, queridinho. Seu último pensamento foi... Se o dono chegasse, ele esperava que... Fosse compreensível com ele a respeito dos seus problemas. Mas, afinal, quem é o dono dessa casa, meu povo? Essa é outra história triste que não podemos contar. Mas, talvez, a gente venha a entender assim que darmos uma espiada nessa cena. Quem são essas pessoas? Parecem muito estranhas. Há uma garota, mas algo não está certo. Há algo estranho sobre a sua cor, como ela se move, as roupas que está vestindo. E tem essa mulher, e ela parece ainda mais estranha por conta do seu cabelo, do seu vestido. Ela parece ser muito bonita, mas não quer mostrar o rosto. Ainda não. Não nesse ponto da história. Mas, a menina e a mulher, elas estão conversando. E se você prestar atenção, verá que a garota está sendo instruída a fazer algo. A mulher está dando a ela uma tarefa muito importante. Mas, que tarefa misteriosa é essa? E, bom, eu tenho suspeita de que nada de bom virá disso. Vamos checar o nosso viajante adormecido. Ele finalmente foi acordado por algo. Um pesadelo? Será? Ele parece ter visto algo de estranho. Algo em que ele não consegue acreditar. É a garota! Meu Deus! Gente, ela é uma fantasma. Isso existe no The Sensory Play? Eu preciso descobrir! Ele está enfeitiçado. E seguindo a garota. Ah, meu Deus! Ele está seguindo por vários quartos, passando por hall. Ele ainda não viu. Essa é uma sala de estar, assim, imobiliada, bem decorada, com peças antigas, de bom gosto. As sofás para sentar, uma mesa de xadrez, um piano de calda, enfim. Estamos aqui tendo a descrição do ambiente. E ele quase consegue escutar, assim, os acordes, sabe? Os ecos da valsa. Meu Deus! O que é aquilo, gente? Ele continua seguindo a garota. Meu Deus! Até que ele encontra uma biblioteca. Mas o que é isso? São livros flutuantes em uma prateleira. Meu pai amado, temos um altar. Parece ser um altar de sacrifício. A mente dele não consegue organizar esses pensamentos. O que tudo isso significa? Ele já não está mais no controle do seu próprio corpo. De repente, a estante se afasta. Ele percebe que era uma porta secreta. Para onde está indo? A garota atravessa. E o viajante a segue atrás da porta. Há outros livros. Um lance de escada. E não são tão magníficas como as do hall de entrada. E o que ele vê nessas paredes? São marcas. Arranhões. Cortinas esfarrapadas. A menina continua subindo. E o pobre viajante não tem escolha a não ser segui-la. Não tem como acessar esses cômodos se não por essa escada. A garota para no terceiro andar. E o viajante a segue. E no topo da escada há um conjunto de portas. De repente, a garota desaparece. Ele procura por ela, mas ela desaparece no ar. A sua misteriosa tarefa está concluída. Que era levá-lo até um determinado local. Ele bate na porta. E a porta se abre. Não entra! Você é maluco! Tem uma parede de velas. E o logo atrás desta parede. É a senhora. Ela está esperando o viajante. E agora parece que vamos conseguir ver o seu rosto. Ela realmente é muito linda. Mas há algo de muito errado com ela. Assim como esta casa. Algo nos seus olhos. Algo nos seus dentes. O viajante caminha em sua direção desamparado. E agora não há esperança de escapar. Eu estive procurando por você. Diz a senhora. Eu estive tão sozinha. Eu sou uma noiva. Sem marido. Mas você agora finalmente chegou. O viajante fica completamente enfeitiçado. Por aquela mulher macabra. E cai em seus encantos rapidamente. Rapidamente. Oh my gosh. Mais tarde. A noiva observa o seu noivo dormir nesta cama. Em forma de caixão. O seu último sono como um homem mortal. Pois quando ele acordar. Ele estará completamente mudado. Quando ele se olhar no espelho. Não verá mais o seu próprio rosto. Ou qualquer outro rosto olhando para ele. Não terá nenhum reflexo. Ele não poderá mais sair da casa durante o dia. Somente sobre a cobertura da escuridão. Ele poderá sair para a floresta novamente. E é lá que ele vai esperar. O próximo viajante solitário. Perdido. Desavisado. A próxima alma infeliz. Que precisar de abrigo. Numa única casa. A quilômetros. A esse ao redor. Cansado demais para entender realmente. Que chegou ao seu destino final. Uou! Adorei. Eu não fazia ideia de que era possível. De criar uma historinha assim. De Halloween. De terror. No próprio The Sims Free Play. Eu fico impressionada com a criatividade. Da galera dos produtores. De conteúdo. E eu acho que ele foi mordido por uma vampira. E vocês? Digam para mim nos comentários. Deixem um emoji secreto de fantasma. E vampiro. E noiva. Se vocês encontrarem. Não esqueçam do like. E de se inscreverem no canal. Hashtag vem Halloween. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito. E tchau, tchau.